Olá, boa tarde, boa sexta-feira para você, 3 de junho. Vamos aos destaques de hoje. O Sindicato Rural de Cachoeira abriu espaço para discutir o transporte hidroviário do Rio Grande do Sul como meio de incremento e valorização da produção agrícola. Quando o produto dele chegar a um porto de exportação, que no nosso caso é o porto de Rio Grande, a um custo mais barato, o que é o teu custo de uma saca de soja? Não é o preço pago no porto menos o frete? No momento que esse frete está mais barato, eu tenho uma remuneração direta maior. E o NTSUL de hoje traz uma reportagem especial sobre a produção de azeitonas e de azeite de oliva no estado do Rio Grande do Sul. Um mercado que cresce e se destaca a cada dia. Você vai conhecer a história do azeite e a importância para a culinária e para a saúde. Também abordamos as características da planta e a qualidade do azeite produzido aqui no Sul. Ouro líquido, assim era conhecido pelos povos da Mesopotâmia. Pois hoje esse é um remédio também para a saúde financeira de agricultores gaúchos. Praticamente todo o azeite de oliva que consumimos no país vem do exterior. Mas já tem gente querendo diminuir a importação do óleo. Produtores do interior do estado estão apostando no cultivo e no processamento das azeitonas. Agora, meio-dia e quatro, estamos ao vivo e você vai ver hoje também. Com 98 anos, o psicanalista João Gomes Mariante reúne memórias da época em que conviveu com Getúlio Vargas. Ele lembra, por exemplo, da última conversa que teve com o ex-presidente, que era seu amigo. Os sinais de que cometeria suicídio já estavam lá. Essa e outras lembranças estão no livro Getúlio Vargas, O Lado Oculto do Presidente. O dia da liberdade de imposto contou com a participação de 22 empresas aqui em Cachoeira do Sul. A população se mobilizou e quer mudanças. Seu Sérgio estendeu uma faixa com letras garrafais na Praça Honorá. Ele conta que luta para que os impostos sejam destinados de melhor maneira desde 2002. E eu estou aqui não para pleitear redução de impostos. E sim para que a gente consiga mecanismos e que a gente consiga barrar o aumento da carga tributária. Barrar a evolução da carga tributária. E nessa mesma tarefa que o povo tem que se empenhar nisso aí, tem que também fazer movimentos para evitar a evolução da carga tributária. E impedir que sejam criados novos impostos, que sejam criadas novas alíquotas. Nós não queremos CPMF, não queremos impostos novos. Queremos que sejam bem aproveitados e bem administrados os impostos que já existem. Com isso nós entendemos que se a sociedade tiver mais retorno dos impostos que pagamos, isso já vai significar uma redução da carga tributária. Qual a tua avaliação sobre a tributação brasileira? É muito excessiva. E ela é excessiva na medida de que aquilo que tu paga não volta para ti. Não volta para ninguém. Para quem que vai esse dinheiro? Seria muito melhor consumir mais, produzir mais e pagar o justo. Agora, não é justo tu pagar impostos que não te permitem consumir e que não te dão nada em retorno. É demais. O problema dos impostos é o retorno. A gente não tem, pelo menos a sensação, que esse imposto retorna para a comunidade. Então é sempre deficiente. É uma má gestão. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Hilton Defranceschi, o resultado que será divulgado no final da tarde desta sexta-feira, mostrou que o cachoeirense quer mesmo é fugir de tanto imposto. Evidentemente, nós não protestamos contra o imposto, né? Afinal de contas, a sociedade se formou assim, nós temos a obrigação de pagar os impostos. O que nós queremos chamar a atenção da sociedade é pela quantidade de imposto que se paga e pelo pouco retorno que se tem. É preciso que as pessoas entendam que são elas que pagam os impostos. Quando eu compro um quilo de arroz, um quilo de feijão, eu estou pagando o imposto. Não é a empresa, não são os empresários que pagam esses impostos. Portanto, o fato de nós termos aqui, então, diversos produtos à disposição, fica claro para a sociedade, para esses consumidores, de que o quanto ficaria barato, o quanto ficaria mais fácil o consumo se nós não tivéssemos imposto. Já que temos que pagar, o que nós queremos é que o governo nos dê isso de retorno em serviços. Eu pago os impostos para ter direito à educação, à saúde e à segurança. Mas quantos de nós temos filhos nas escolas particulares? Eu tenho que pagar um plano privado de saúde, porque senão eu tenho dificuldade de ter um acesso à saúde. E a segurança, eu tenho que pagar guarda, eu tenho que botar grades, eu tenho que pagar alarmes. Nós estamos nos protegendo cada vez mais, porque era e é competência do governo nos dar segurança e não está nos dando. Então, é preciso que as pessoas entendam isso, que nós já estamos pagando, que não é justo que se pague duas vezes. Priorizar o transporte hidroviário no Rio Grande do Sul e, com isso, garantir redução de custos, rapidez e economia no ir e vir de safras e produtos. Essa é a bandeira de entidades de diferentes segmentos liderados pela Federação da Agricultura do Estado, a Farsul. Ontem, o Sindicato Rural de Cachoeira do Sul promoveu uma reunião para discutir a viabilidade do porto local e a navegabilidade do rio Jacuí. Que as rodovias não comportam mais o crescente tráfego de veículos não é novidade. As estradas estão cada vez mais precárias, dificultando e encarecendo cada vez mais o escoamento de safras e o transporte de produtos. Com isso, as atenções de sindicatos e entidades associativas se voltam para viabilizar a opção já comprovadamente mais eficaz, o transporte hidroviário. O Sindicato Rural de Cachoeira do Sul, aliado à Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, reabriu a discussão, visto que a cidade é banhada por um rio, o Jacuí, e possui um módulo portuário ainda inativo. Nós estamos vendo dois focos hoje, não só o rio, mas a ferrovia também, que já tem algum traçado aí, mas nessa situação que está, nós temos que pressionar, nós temos que fazer com que isso aconteça, senão outros vão fazer e talvez a gente fique sem essa oportunidade, tanto da navegação quanto da ferrovia. O palestrante da reunião almoço foi Fábio Rodrigues, que é coordenador do setor de logística da área fluvial e vice-presidente da Farsul. Segundo ele, a bandeira da entidade, aliada a outras de segmentos diversos, é a priorização do transporte hidroviário no Estado como forma de maior eficiência, economia e rapidez no ir e vir da produção. O que nos diferencia dos nossos competidores internacionais na questão de grãos? Eficiência, preço final e remuneração ao produtor. Qual é o grande problema hoje no Brasil? O famoso custo Brasil, onde está incluído a logística de transportes, fazendo uma comparação com os próprios Estados Unidos, como o nosso principal competidor internacional pelos mercados de soja. Por que ele é mais competitivo que o Brasil? Por causa do seu custo de transporte, que é baseado em torno de mais de 60% em hidrovias, caindo violentamente o custo da tonelada transportada. Com essa economia de custos, a margem de ganho do produtor fica maior. Ele destacou que as estradas de água estão disponíveis naturalmente e necessitam de poucas intervenções e investimentos. Talis Trachel, gerente administrativo da Granol, instalada às margens do rio Jacuí e ao lado do terminal portuário, saudou a retomada dessa discussão. Nós estamos buscando viabilizar esse modal. O que seria viabilizar? Que tenhamos empresas interessadas em operar a navegação no rio, dentro das condições que este rio oferece aqui na nossa região, quais sejam as condições de um rio raso para a navegabilidade. Mas, sem dúvida, eventos como esse vêm a trazer outras empresas que possam nos auxiliar e ainda mais gerar demandas que atraiam essas empresas e que o governo enxergue isso como uma necessidade real para a nossa região. Então, hoje eu mando produto pelo caminhão, mandaria também pelo rio. Nos daria escala, podendo ofertar mais produtos no mercado. Sem dúvida, é uma vantagem competitiva muito grande para as empresas que conseguem operar o modal hidroviário e tenham clientes com destinos compatíveis através do rio. Uma parte desta hidrovia aqui, ela é de responsabilidade do governo federal e uma parte do governo estadual. A operação das reclusas, como a reclusa do Fandango, aqui na entrada, ela é de responsabilidade do DENIT, Ministério dos Transportes, um órgão federal que tem os seus recursos, que realmente estavam disponibilizados até o ano passado para manutenção e operação destes trechos federais. Hoje eu não poderia te dizer o que está acontecendo com essa questão de recursos junto ao DENIT. O evento serviu como fórum de discussão e mobilização, mas poderia ter sido mais deliberativo, segundo o prefeito Neuron Viegas. Ele lamentou que o executivo não tenha sido acionado como colaborador da atividade, visto que acompanha há anos as negociações em prol de investimentos e ações necessárias para que o porto local funcione e o Rio Jacuí se torne navegável. As ações estão sendo feitas, a questão do licenciamento e inclusive a questão da dragagem, em alguns trechos já foram realizadas. O que falta é continuar com essa política e principalmente cobrar de que quem está no poder hoje continue desenvolvendo esse projeto que é fundamental para a Cachoeira do Sul e para a região. Depois que o Sartori assumiu, nós procuramos o setor de portos e dovias do Estado e não tivemos muita atenção a esse projeto. A gente percebeu que as pessoas que a gente conversou não estavam muito por dentro do que era possível. A gente sabia que havia uma vontade do governo anterior de definitivamente passar isso para a superintendência de portos e dovias para a Cachoeira do Sul. Com o atual governo, a gente não sabe qual é a posição hoje. Vamos falar de solidariedade agora. Os voluntários do projeto Amor em Ação lançaram uma campanha no início do mês de maio para arrecadar roupas e alimentos aqui em Cachoeira do Sul. O trabalho deles está bem no comecinho, mas está ajudando bastante as crianças aqui do município. Amanhã, a ação acontece no bairro Promorar. Gabriela Belo. E o projeto deve acontecer aqui na Escola de Ensino Fundamental, professora Marieta. Está do meu lado o coordenador do projeto Amor em Ação, Patrick Dibem. Patrick, quantos integrantes, qual o tamanho do grupo de você que está auxiliando neste trabalho? Afinal de contas, vocês veem aí de quatro semanas de trabalho aqui na escola. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, telespectadores da TV Novo Tempo. Somos cerca de 20 integrantes, de 20 voluntários que estão trabalhando no projeto Amor em Ação aqui na Escola Marieta. Como que vai ser esse trabalho que começa aí na manhã deste sábado? O que acontece? Já estamos, desde o início do mês de maio, todos os sábados aqui na escola, servindo um café da manhã para as crianças e para a comunidade mais carente, menos favorecida aqui do bairro. E no sábado, agora dia 4, amanhã, estaremos aqui às duas e meia da tarde, às 14 horas e 30 minutos, distribuindo alimentos e agasalhos. Quantas serão as crianças estudantes aqui da escola beneficiadas com o projeto? Bom, esperamos 50 crianças serem beneficiadas com o projeto, 50 famílias, na verdade. O Patrick estava me contando agora há pouco o que vai ser uma maneira bem diferente e dinâmica de entrega dessas peças de roupa para as crianças. Conta mais um pouquinho para os telespectadores como que vai ser, Patrick. Bom, a criança vai chegar aqui a partir da tarde, a partir das 14 horas e 30 minutos, vai receber uma senha. No momento em que nós formos entregar os agasalhos e os alimentos, vamos montar aqui pela manhã uma grande loja com as roupas separadas entre P, M, G, 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 calçados, blusas, jaquetas, moletons. E a pessoa, a criança e a mãe da criança, é lógico, vai poder escolher os agasalhos que vão levar para as suas casas. Por quê? Porque se nós doássemos, como geralmente se doa em algumas campanhas, um saco de roupa fechado, entrega para a família, entrega para a criança, o que acontece? Muitas das roupas não vai nem caber, não vai ser possível a criança usar. Não vai ser possível utilizar, verdade. Parabéns pela iniciativa. Já tiveram doações suficientes, vocês contam ainda com a ajuda da comunidade? Não, ainda não temos doações suficientes para o número de crianças que vão ser atendidas. A demanda é muito grande e precisamos ainda de mais agasalhos e mais alimentos. Agasalhos, a gente tem um bom número, mas alimentos ainda não. Então, eu convido aos telespectadores, aos amigos cachoeirenses e da região que possam colaborar conosco. Durante a tarde de hoje, estará uma equipe ali na frente do supermercado Rede Super, e ali vai estar recolhendo as doações. Então, se o amigo telespectador quiser nos colaborar conosco, pode estar indo ali hoje à tarde ou amanhã pela manhã, aqui mesmo na escola, onde estaremos montando a estrutura para o evento. E também nos bairros Escopel, na rua Quaraí 207, no bairro Quinta da Boa Vista, na José Ferreira Neves 560, e aqui mesmo na escola, hoje à tarde e amanhã pela manhã. São diversos, então, os pontos de coleta, o que depende aí de cada um poder doar, poder trazer, ou mesmo o telefone para contato, para que vocês busquem essas doações. Com certeza. Aqueles que não podem estar trazendo os alimentos e os agasalhos até os pontos de coleta, nós disponibilizamos o celular 9596-6555, que ali você pode entrar em contato conosco, e nós vamos até você e coletamos os alimentos e os agasalhos. Muito obrigada pelas informações e desejamos aí uma boa ação no próximo. A seguir, o jornalista e psicanalista João Gomes Mariante lança livros sobre Getúlio Vargas. Mariante era amigo de Getúlio e fala do lado oculto do presidente. O livro traz relatos pouco conhecidos sobre a trajetória de Getúlio Vargas, seus posicionamentos políticos e influências, traços da sua personalidade e a depressão. O objetivo é ajudar a compreender as circunstâncias que levaram ao suicídio do ex-presidente em agosto de 1954. Meio dia e 20, você vai ver também uma série especial sobre o cultivo de oliveiras aqui na região sul. A produção de azeite e os benefícios do produto para a saúde. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo e nesta semana o professor, jornalista e psicanalista João Gomes Mariante lançou o seu mais novo livro, Getúlio Vargas, o lado oculto do presidente. O autor era amigo de Getúlio e faz uma análise daquele que foi um dos maiores líderes políticos do Brasil. Com 98 anos, o psicanalista João Gomes Mariante reúne memórias da época em que conviveu com Getúlio Vargas. Ele lembra, por exemplo, da última conversa que teve com o ex-presidente, que era seu amigo. Os sinais de que cometeria suicídio já estavam lá. Essa e outras lembranças estão no livro Getúlio Vargas, o lado oculto do presidente, no qual o autor tenta fazer uma análise psicanalítica desta figura tão marcante para a história do país. Como psicanalista, eu posso dizer o seguinte, que é o lado do inconsciente dele. Que para ler o inconsciente é preciso ser um escafandrista e as profundezas. E isso eu não consegui porque ele não foi meu paciente. O livro traz um relato que outros livros nenhum trouxeram. Outros livros compõem uma compilação de jornais e notícias e trazem a vida do Getúlio daquele jeito que todo mundo conhece, que todo mundo já viu. Esse livro do Mariante, ele desseca o Getúlio, ele fatia o Getúlio em todas as suas doenças psicológicas. Inclusive traz o negócio de uma paixão, o Getúlio teve uma paixão na maioridade, que serve para todo homem de meia idade. Uma paixão alucinante que depois levou ele a uma depressão maior. Então ele desseca, ele fatia o Getúlio e mostra porque o Getúlio chegou a essas circunstâncias. O livro traz relatos pouco conhecidos sobre a trajetória de Getúlio Vargas, seus posicionamentos políticos e influências, traços da sua personalidade e a depressão. O objetivo é ajudar a compreender as circunstâncias que levaram ao suicídio do ex-presidente em agosto de 1954. Acho que é isso que as pessoas sempre se perguntam. O que faz uma pessoa ter a atitude mais drástica que poderia ter, que é tirar a própria vida. Então é esse encantamento, tanto na história como no próprio ato do suicídio, que chamam muito a atenção. Lançado após os ases de 30 e 3 no divã, este é o terceiro livro do autor sobre Getúlio Vargas com o viés da psicanálise. Que memória e que lucidez do Mariante aos 98 anos de idade. Impressionante. Gente, o dia dos namorados está chegando. E em meio a recessão, crise, desemprego, numa conjuntura tão negativa, surge aquela dúvida. O que dar de presente? Uma pesquisa do Cinti Lojas revela que as vendas de 12 de junho no comércio devem diminuir, na comparação com o ano passado. O amor está nas ruas, nas mãos dadas dos amantes. O casal está junto há quase 25 anos e ainda troca beijos apaixonados. Mas e o presente? Fazer alguma coisa diferente. Até porque o aniversário foi agora há pouco, né? Então tem que maneirar nos gastos. Tem que inovar algo, né? Sempre inovando. O que o senhor está pensando em comprar? Ah, não, não posso falar. É, vai ter presente, mas vai ser lembrancinha. Uma pesquisa feita em conjunto pelo Cinti Lojas e pela Câmara de Dirigentes Logistas revela que os gastos este ano serão 10% menores do que no ano passado. O valor médio da compra deve ser de R$ 180,00, contra R$ 212,00 em 2015. Para atrair consumidores, a rede de lojas aposta nas redes sociais. Quem mandar fotinhos apaixonadas ganha R$ 300,00 para gastar em dupla. Hoje a gente aumenta os nossos seguidores e likes nas fotos, então a gente está bem motivado a engajar ainda mais esse público que daqui a pouco curte a foto no Instagram, mas ainda não veio na loja, não conhece o produto. Então a gente espera que dê essa motivada nas vendas também. As roupas continuam sendo a principal intenção de compra dos consumidores, seguida de perfumes e maquiagens. Os lojistas esperam aumento nas vendas a partir da semana que vem. Confira agora no NTSU as vagas que o Cine disponibiliza para a Cachoeira do Sul. Técnico em informática, uma vaga. Uma vaga para costureiro industrial. Confeiteiro, uma vaga. Uma vaga para montador de móveis. Uma vaga para empregada doméstica. Garçom, uma vaga. Chapista, uma vaga. Uma vaga para caixa de loja. Uma vaga para vendedor de roupas. Estas vagas já estão disponíveis em nossa página no Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. Você pode também se dirigir ao Cine de Cachoeira do Sul, que está localizado à rua 7 de setembro, número 1040, no centro. Outras informações você pode obter pelos telefones, código de área 51 3722-3338 ou 3723-5414. 40 mil pequenos agricultores e pecuaristas gaúchos podem ser beneficiados por um projeto da EMATER. Com esse objetivo foi lançado ontem o programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Veja como foi. Tem espaço para essa atividade como importante até para a qualificação da alimentação que deve chegar com alta qualidade e com a preservação da saúde. Foi com essa frase que o governador do estado deu o start para o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A meta esse ano é atender 10 mil famílias ou 40 mil agricultores. Eles serão atendidos por mais de 1.200 técnicos da EMATER. Os profissionais foram qualificados para ensinar novas técnicas de cultivo e o uso de tecnologias inéditas no campo. Para mudar e transformar a agricultura familiar para que possa ter renda e fundamentalmente motivar para que o jovem permaneça no campo. Garante uma sucessão familiar muito produtiva, mas é preciso oferecer as condições para a sua permanência. Às vezes a infraestrutura, o acesso à educação e a oportunidade de mesmo permanecendo na área rural, ele possa desenvolver as atividades. Produtores interessados em participar devem procurar a EMATER mais próxima de sua cidade. Agora meio dia e meia e a partir de agora você vai ver uma série especial sobre as oliveiras cultivadas aqui no sul. E as propriedades do azeite de oliva que, segundo especialistas, ajudam a combater várias doenças e favorecem a longevidade. Pequena, verdinha e antiga. Há indícios de que as primeiras oliveiras surgiram 6 mil anos antes de Cristo. Suas árvores podem atingir até 8 metros e, acreditem, podem seguir produzindo por mais de mil anos. E foi através dos séculos que tanto as azeitonas quanto o azeite de oliva continuaram nas nossas mesas. Sabedoria milenar, que significa saúde. São vários os benefícios do azeite de oliva. Ele é composto de um tipo de óleo, que são os óleos ômega 9. Compostos de ácido graxo chamado ácido oleico, que ele tem uma série de benefícios na saúde. Diminui o colesterol total, ele previne a agregação plaquetária, ele diminui a tensão arterial em pessoas que têm hipertensão. Ele ajuda a combater várias doenças. Várias doenças. Várias doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Mas os brasileiros pouco aproveitam esses benefícios. Na Grécia, o consumo per capita é de 26 litros por ano. Na Itália, 18 litros. Já os brasileiros consomem apenas 250 mililitros, o que significa menos de 1 ml por dia. Ou seja, os gregos consomem 60 vezes mais do que nós. Os trabalhos apontam que esse é exatamente o segredo da dieta mediterrânea. Uma dieta conhecida por favorecer a longevidade. Quer uma ideia para usar azeite de oliva? Os livros de culinária estão cheios de opções. O chefe de cozinha senegalês Mamadu vai nos ensinar uma receita. Parte da pera é picada e a outra parte é cortada fininha para ir ao fogo com o azeite de oliva. Estourando a pera com bem pouco azeite. Isso vai gerar um contraste entre o azeite, a pera um pouquinho queimada e a pera natural. Não é toda a pera que vai para cá, para a frigideira? Sim, só um pouquinho da pera para dar essa coloração. Assim já está pronto quase? Assim já está pronto, aí só falta o outro lado também fazer a mesma coisa. O amargo da rúcula e do agrião contrastam com o doce da fruta. Mas a diferença está mesmo no molho de mel, mostarda e azeite de oliva. Então é uma porção de mostarda, duas de mel, para haver equilíbrio e três de azeite. E três de azeite. Isso. No primeiro momento eu faço a mistura para ficar um pouco mais líquido. É nesse momento que eu tenho que colocar o sal, porque o sal não dissolve na gordura. Então tem que... Tem que ser antes de colocar o azeite. Isso. Então uma pitadinha só. Você emulsiona. Agora entra... Agora vai o azeite. Azeite. Hora de montar o prato. O molho com azeite e mel também é usado para decorar a salada. E vira uma obra de arte pronta para degustação. Prato feito, hora de provar, né? Posso, Mambu? Pode. Bom apetite. Por onde eu começo? É uma mesinha. Eu, qualquer. Mas para a receita sair perfeitinha, é preciso escolher o azeite certo. E você sabe escolher o azeite certo? O mais saudável? Há uma acidez ideal para que ele mantenha a missão de fazer bem para a saúde. Veja só. Existem dezenas de tipos de azeite, que vão variando de acordo com o grau de pureza. Apesar de um pouco mais caros, eles são muito mais saudáveis que os óleos comuns, pois durante o seu processo de extração da azeitona e filtragem, nenhum produto químico é utilizado. Os azeites dividem-se em três grupos. Os virgens, os refinados e os compostos. Virgem é quando ele é a primeira filtragem, que ele não tem nada, não foi tirado nada de azeitona, de processamento. Então assim, ele é meia filtragem. Ele vai acabar tendo uma sujeirinha no fundo. Tu vai olhar o fundo dele, parece que é uma sujeira, mas não. É esse aí porque é o extra virgem. O azeite extra virgem é o mais puro e saudável dos azeites. Possui uma textura espessa e uma tonalidade bem forte. Rico em vitaminas E e K, é o produto ideal para temperar saladas e legumes e até mesmo para usar em frituras. Isso porque a pureza desse azeite permite que ele seja aquecido a altas temperaturas, sem perder as propriedades. Quanto mais amargo, mais aquele forte de azeitona, mais puro o azeite é. A acidez, ela indica a qualidade desse azeite de oliva. Quanto ou menor acidez um azeite for, mais puro e mais natural foi a sua extração. Então, azeite de oliva com acidez 0,2 a 0,5 são os melhores em relação à saúde. Os azeites de oliva de acidez 0,5 a 1,5 ou 0,8 a 1,5 são azeites medianos que já sofreram um processo de extração químico, físico. E os azeites de oliva de acidez acima de 1,5 sofreram extração química e com aquecimento. Então, quanto menor a acidez, melhor será a ação saudável do azeite de oliva. E a seguir, continuamos a reportagem especial sobre a produção de olivas nos campos gaúchos e o desafio de tornar o produto atrativo. Agora, meio-dia e 38, nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo e continuamos com a reportagem especial sobre o cultivo de oliveiras aqui no Rio Grande do Sul. E se oliva e a região sul têm algo em comum, pode-se dizer que é a resistência. A plantação de azeitona se adapta a terrenos ondulados, onde dificilmente outra cultura poderia ser plantada. Ela é maleável e pode ser explorada em consórcio com outras culturas, como a criação de ovinos, por exemplo. O engenheiro agrônomo Emerson de Francesca explica como extrair o melhor dessa planta. O planejamento antes do plantio é essencial, porque nós devemos fazer principalmente uma verificação desta área, ver as condições da área onde ele deseja implantar o seu pomar, porque deve ser levado em consideração principalmente a fertilidade deste solo, as condições de vento dessa propriedade e também as condições de um solo pouco ou mal drenado. Elas são exigentes quanto ao solo? De que maneira, engenheiro? Elas são exigentes em fertilidade de solo, principalmente, porque elas são provenientes de uma região com solo bastante alcalino e naturalmente os solos do estado do Rio Grande do Sul possuem uma acidez natural entre 4,5 e 5 de pH e uma baixa fertilidade. Desta forma, a implantação de um pomar, ela deve ser bem planejada para que nós possamos dar condições dessa planta se desenvolver no período vegetativo. Aos poucos, a produção de olivas vai tomando conta das terras gaúchas. Tudo começou 10 anos atrás com uma área plantada de apenas 80 hectares. Hoje, são mais de 1.700. Tem muito espaço para crescer. Seriam necessários 300 mil hectares para suprir a demanda brasileira. Em uma safra até hoje, nós conseguimos permanecer com o nosso estoque por mais de 40 dias. Isto é, nós vendemos tudo o que nós produzimos. E esse tem se tornado um grande problema. Então, por isso que nós estamos expandindo, com o objetivo de termos, respondendo a pergunta que tu fez anteriormente, alguma coisa em torno de mil litros de azeite por hectare. E a repórter Helena Caetano conta mais sobre a história de quem tentou introduzir o cultivo das oliveiras aqui no Sul. Só em 1986, em Minas Gerais, teve início uma pesquisa sobre condições de adaptabilidade da planta no Brasil. Em fevereiro de 2008, registrou-se a primeira extração de azeite de oliva realizada no país. Os maiores produtores mundiais são a Espanha, com 39%, a Itália, com 21%, e a Grécia, com 14%. Olhar para uma plantação dessa dimensão e saber que essa pequena fruta tem propriedades que reduzem o colesterol, previnem doenças do coração e retardam o envelhecimento das células, dentre muitos outros benefícios, tem mudado a mentalidade de muita gente e colocado a produção de oliveiras como um negócio altamente promissor. Que o diga José Alberto Auede. Em 2006, ele começou a pesquisar e fazer experiências com a planta, informalmente, apenas para ter uma ocupação pós-aposentadoria. Para a surpresa, conseguiu já na primeira colheita, processar 850 litros de óleo de plantas com apenas 3 anos e meio, que produziram uma média de 20 quilos por pé, um recorde de produtividade. O objetivo final é que o produtor, o investidor, tenha sucesso. Para isso, então, nós temos que produzir uma muda de qualidade, clonando variedades altamente produtivas já no Rio Grande do Sul. Atrás desta porta, acontece a primeira etapa de produção de uma muda de oliveira. Não nos foi permitido captar imagens lá dentro, mas nós podemos antecipar que de lá saem mudas já enraizadas. A partir daqui, elas são colocadas dentro desses recipientes, onde seguem para outras etapas do processo. Após essa primeira fase de enraizamento na estufa laboratório, onde o segredo é a alma do negócio, as mudas passam pela fase de aclimatação e depois de desenvolvimento. Tudo com cuidados especiais na irrigação, fertilização e luminosidade. Aqui, existem muitos segredinhos que visam garantir uma muda forte e saudável. E a demanda tem sido muito grande. Essas aí já foram vendidas. É que, ao contrário do que possa parecer, o objetivo aqui não é tornar essa uma propriedade polo na produção de oliveiras e azeite de oliva. E sim, disseminar a cultura e proporcionar informações e subsídios para que outros produtores também entrem neste promissor mercado. Nós entendemos que esse é o caminho da olivicultura. Que quanto mais gente estiver plantando e quanto mais gente estiver processando e produzindo azeite de qualidade, é esse o caminho para que nós possamos sermos reconhecidos no Brasil. Hoje, cerca de 150 produtores estão plantando olivas no estado. Mas apenas um terço deles já tem pomares maduros o suficiente para vender a produção que está colhendo os frutos avança no mercado. Em Caçapava do Sul, por exemplo, já tem até showroom para quem quiser conhecer todo o processo. O primeiro olival que o empresário comprou em 2012, hoje é uma amostrinha perto dos 220 hectares que a tecnoplanta cultiva nas cidades de Barra do Ribeiro, Sentinela do Sul, São Sepé e Caçapava do Sul. Então, a olivicultura tem se mostrado como uma alternativa, principalmente aqui para a metade sul, muito interessante, tanto para o grande como para o pequeno investidor. Justamente aquelas áreas no campo, áreas mais altas, áreas de pedra que não serviriam para outras culturas, acabam sendo as áreas mais recomendadas para a oliveira. É justamente nessas áreas que o rendimento costuma ser maior. A produção é mais rápida. Enquanto na Europa uma árvore leva cinco ou mais anos para dar suas primeiras azeitonas, aqui no Rio Grande do Sul as oliveiras produzem no terceiro ano. A maior colheita foi registrada em 2014. 120 mil quilos da fruta, o símbolo da dieta mediterrânea no mundo, que chamava atenção apenas quando o rótulo era português, espanhol, italiano ou chileno, tem sido consumido e procurado quando de fabricação brasileira. E isso tem uma explicação. Ele é diferenciado porque ele é fresco, ele foi extraído há pouco tempo. A distância entre a produção e o consumidor é muito menor quando a gente compara a distância entre o produtor e o consumo quando o azeite vem da Europa, quando vem de outros países aqui na América do Sul. E com isso, o azeite de oliva, por ser um produto extremamente perecível, ele é muito sensível à oxidação, à luz, a temperaturas, quanto mais rápido for feito esse consumo, melhor para o consumidor. As novas áreas estão sendo conduzidas de forma bastante diferente daquela primeira. Aqui nessa área a gente teve a oportunidade de conduzir da maneira que a gente achava mais apropriado, com o espaçamento correto, com as variedades certas. Então aqui nesse campo a gente tem um espaçamento de 5 metros entre as árvores na linha e de 7 metros entre as linhas. Num primeiro momento isso parece um espaçamento muito grande, mas as oliveiras elas crescem muito. Quando elas são conduzidas com a poda correta, elas ficam muito grandes e ocupam uma área considerável. Isso, para a produção, é melhor porque a insolação e a ventilação acontecem de uma maneira muito mais eficiente com esse espaçamento. E na questão das variedades, aqui onde a gente está, a gente está entre duas linhas de uma variedade só, que seria a variedade Koroneik. Depois, nas linhas subsequentes, a gente tem sempre duas linhas, pares de variedades, porque com isso a gente tem uma polinização mais eficiente, por conta de ter diferentes variedades numa mesma área, a polinização cruzada entre as variedades é mais eficiente. E a gente planta duas linhas de uma variedade, para no momento da colheita ser muito mais fácil o trator entrar nessa linha e colher dos dois lados. Porque pelas diferentes variedades, cada variedade tem um tempo certo de colheita. Então, pode ser que a Koroneik esteja pronta para colher e a Arbequina não esteja no ponto certo ainda. Então, a gente preferiu conduzir dessa maneira justamente para facilitar a colheita e ter um número maior de variedades diferentes na mesma área. Ainda tem um cuidado com as estacas que foram colocadas em cada uma das mudas. Sim, não são todas as variedades que a gente conseguiria fazer uma colheita mecanizada no futuro. Mas, pensando na colheita mecanizada de vibração de tronco, a gente prefere conduzir as árvores dessa maneira, deixando um tronco livre o mais reto possível de um metro, que seria o recomendado pelos fabricantes dessas máquinas, para que a colheita fosse feita no futuro. Claro, as variedades que têm a fruta muito pequena, dificilmente elas caem com a vibração de tronco. Mas, variedades com fruta maior do tipo picual e frantoio são variedades que, provavelmente, no futuro, a gente vai colhê-las com a vibração de tronco. Aqui são árvores bastante jovens, mas a gente já observa que tem fruta sim e devem ser colhidas neste próximo mês de fevereiro? Sim. Essas árvores aqui foram plantadas em 2013, então elas têm algo em torno de dois anos e meio e já com uma produção considerável pela idade. Quando a gente compara plantios feitos na Europa, por exemplo, aqui a gente tem um crescimento vegetativo muito rápido, porque o nosso inverno não é tão rigoroso quanto o europeu e também a fertilidade do solo é muito grande, o índice pluviométrico, enfim, chove muito mais, então a disponibilidade de nutrientes para a árvore é muito maior. Elas produzem cedo, mas ainda elas não estão no ápice de produção. A gente acredita que com essa condução que a gente está fazendo e com as condições climáticas favoráveis, entre o sétimo e o décimo ano, após o plantio, elas devem atingir o ápice de produção, que sendo pessimista pode ficar em torno de 20 a 25 quilos por árvore. Isso já é, no final das contas, um rendimento muito grande por hectare se essas frutas forem transformadas em um produto final, em azeitonas de mesa ou em azeite de oliva. E o investimento na indústria de um milhão de reais, feito em 2013, tem capacidade de processar 900 quilos de fruta por hora. A máquina trazida da Itália em operação leva 40 minutos para fazer todo o processo de extração, desde a chegada até o tempo de espera para a filtragem. A aposta na qualidade é levada a sério. Um teste feito com 19 marcas reprovou 4 e considerou que apenas duas são de excelente qualidade. Uma delas é a gaúcha. Todo ano nós pegamos a nossa amostra de azeite e encaminhamos para a Itália, para a Universidade de Marque, que fica em Ancona, onde eles fazem o teste sensorial e nos mandam o laudo deles comprovando ou não que o azeite é extra-virgem. Até hoje, todas as amostras que nós encaminhamos foram comprovadas como extra-virgem. Então, a partir daí, nós engarrafamos e comercializamos o nosso azeite. Mas se nessa competição a qualidade do azeite gaúcho não perde em nada para os estrangeiros, o mesmo não se pode dizer do preço. O nosso produto pode ser até 3 vezes mais caro do que o importado. Especialista em azeites, o jornalista Danilo Ucha afirma que os impostos são os grandes inimigos da nossa produção. Teria que haver uma política de apoio fiscal, diminuir esse imposto e também dar mais condições de produção. Quer dizer, aí entra todos os insumos, até na questão também da mão de obra, que não existe, tem que ser preparada. Em 2015, o governo do estado lançou um programa de incentivo à olivicultura. A ideia é dar assistência técnica para os produtores, que ainda descobrem as características dos olivais. Neste viveiro, em Cachoeira do Sul, os trabalhadores foram treinados para aprender a lidar com as mudas. As primeiras matrizes vieram da Espanha. Agora, os ramos produzidos aqui dão continuidade à produção. Se não fosse a estrutura de viveiro, a produção das mudas e a comercialização dessas mudas, ficaria bastante difícil para a empresa se manter. Porque um ano com uma produção baixa, você não tem renda suficiente para manter um quadro profissional trabalhando. Então, o viveiro supri essa falta de produção, mas também ela serve como uma das principais fontes de renda hoje da empresa. Mesmo em anos de produção boas no pomar, as fontes praticamente se equivarem em valores de comercialização. Nós descartamos, num primeiro momento, o mercado internacional. Até porque o mercado brasileiro é muito grande. É muito grande. Nós necessitaríamos, aqui no Rio Grande do Sul, que é o Estado, para se fazer olivicultura, alguma coisa em torno de 100 mil hectares para atender a nossa demanda de azeite e a nossa demanda de azeitona de mesa. Então, nós temos muito, mas muito, que explorar no mercado nacional. Aos poucos, o Estado vai ganhando terras com esta fruta, verdinha, pequena, milenar e rentável. Ouro líquido, que está indo parar no bolso dos produtores gaúchos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.